Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Então, determine o número de mol de ácido fólico existente em 110,25 gramas dessa substância. Nós temos aqui as massas molares do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio, que são os átomos que a gente tem dentro da molécula de ácido fólico. A fórmula molecular que a gente vai ter do ácido fólico é C19H19N7O6. Então, essas são as quantidades de átomos que a gente tem de cada um desses elementos químicos. Nós temos aqui quatro elementos químicos, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, que está aqui também, e o oxigênio. E a quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparecem dentro da molécula está representada sempre à frente do seu símbolo químico. Você vai pegar os elementos químicos, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, e vai pegar as massas atômicas, ou melhor, as massas molares deles que a questão passou. 12 gramas por mol, 1 grama por mol, 16 gramas por mol e 14 gramas por mol. E vai colocar aqui na frente dos seus elementos químicos. Vai multiplicar também essas massas pela quantidade de vezes com que cada um dos átomos aparecem dentro da molécula. Para o carbono é 19, para o hidrogênio é 19, nitrogênio é 7 e o oxigênio é 6. E depois que você fizer todas essas multiplicações, você vai fazer a soma das massas que você tem de todos os átomos que a gente tem dentro da molécula. Primeiro eu vou pegar 12 multiplicado por 19, que é igual a 228. Depois 1 vezes 19, que é 19, temos também 14 vezes 7, que é igual a 98. E temos por fim 16 vezes 6, que é igual a 96. Se a gente somar todas essas massas, a gente encontra a massa molar do ácido fólico. 96 mais 98 mais 19 mais 228 vai ser igual a 441. Então a gente tem 441 gramas por mol, aproximadamente, como sendo a massa molar do ácido fólico. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que 441 gramas a gente tem em 1 mol de ácido fólico. Só que a questão passou para a gente uma massa de 110 gramas, 110,25 gramas. E aí você tem que saber, com 110,25 gramas, qual vai ser o número de mol de ácido fólico que você vai ter. Para descobrir isso, você vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 441, vai dar 441 vezes x. E o 110,25 que vai multiplicar pelo número 1, vai dar 110,25. Agora, você vai pegar o valor que você tem do outro lado da equação, que é o 441, e você vai passar ele dividindo pelo 110,25. Então vai ficar assim, x é igual a 110,25 dividido por 441. O resultado dessa divisão vai ser igual a 0,25, já que o 110,25 é 4 vezes menor que o 441. Então vai dar 0,25 mol de ácido fólico. E é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui, e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!